E aí galera, beleza? Dragão aqui na área pra desta vez trazer pra vocês uma live stream de Overwatch, vamos simbora jogar. Eu fiz uma conta fake, uma conta chamada Larga a Picha, e porque eu quero jogar com os amigos meus e minha conta mais alta, ela atrai muitos jogadores de level muito alto, dificultando então a vida deles. Então, nada mais justo do que começar no nível deles, e eu pensei que eu seria o único a ter essa grandiosa ideia, vou fazer um fake e jogar com os amigos, meu Deus do céu, a quantidade de fake que eu vejo jogando galera, chega passa despercebida, mas eu vejo que é fake, porque os caras domina técnicas que só gente que jogou pegou level 200, 300, tem mais de 40 horas com um personagem que domina, tá ligado? E os caras na cara de pau jogando também junto com os amigos. Vamos lá, vamos simbora, né? Vamos jogar aqui um... sei lá galera, eu quero só testar mesmo. Ahn, vamos de arcade mode, né? Vamos de eliminação aqui, só pra... Olha, já que encontrou rápido, bom que nesses dias a quantidade de jogadores já é absurda, as partidas estão sendo encontradas em tempo recorde mesmo, tá ligado? Eu vou de que? Eu vou de Ana pra tirar uma delas um pouquinho. Os caras tudo level baixo, ó, um level 63 jogando com level baixo ali, ó. Só por causa daquele cara lá eu vou jogar de roadrogue, só por causa daquele cara, ele aprende a lição. Bom, o cara botou já um ranzo, o outro já pegou aleatório, ó, tipo para aleatório. Eu tô deixando um formatozinho de live stream, se ficar bom eu posto até no canal, tá ligado? Sei que vocês querem ver novidades, mas... Eu vou jogar ranqueado com os amigos depois. Olha lá. Os caras devem ficar... O que é que é esse level 6 aí, velho? Nossa, galera, eu queria muito começar a jogar. Hoje eu tô marcando com os amigos do meu, pra que vocês vejam o meu desempenho jogando de sombra, velho. Eu sei que os caras são novatos, mas é muito legal você fazer uma conta do zero pra treinar. Como você não tem espaço, né? E em jogadinhas de level alto você não tem espaço pra treinar. Fica muito mais, muito difícil mesmo você conseguir. Eu só tenho que matar... Tá vindo, tá ligado. Acabem que eu prevejo já. Quero matar essa meia. Olha lá, Rudeana. Os caras vão dizer o que eu faço. É só no peito, velho. Então os caras vão pegar o Widow. Não, eu morri de Widow, eu vou pegar o Widow. Aí descobre que a Widow não é fácil de jogar. Aqui eu já tô acostumado com a Widow, porque eu já vi de um jogo que é a mesma resenha. É um tal de ZMR online. Ele é a mesma coisa, você mata só se tiver na cabeça, tiro na cabeça. Tadinha, não sabe nem pra onde é que vai correr. E aí, eu ia a mesma pessoa. E aí, eu ia a mesma coisa. O que vai ficar aqui, eu ensino, né? Chegada da partida. Tchau. 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 Pronto, é um vídeo só para testar a qualidade da gravação, que vai ser esse o formato que vai ser para gravar, e valeu!